Nossa, aquela plaquinha lá também sofri, viu? Chora, né, meu? Chorava na época, nossa senhora. Até que, assim, ainda jogava mais ou menos. Mas ela era fraquinha pra época. É foda que placa... Não, placa é um negócio foda, meu. Você faz uma placa hoje, ela vai rodar bem hoje. Daqui a um ano, o game que for lançado já não vai rodar bem na placa, porque... Não vai estar mais otimizado. É, já tá usando outra... Já fez o ato. É, os caras são foda, meu. Os caras que fazem os games são foda. Eles inventam cada coisa. É só apertar o cara pra ter que comprar, né? E agora você vai ver que agora saiu... Do DRAX 11.1 ninguém deu muita bola, né? Agora o 11.2 você pode esperar que vai rodar os jogos. Ah, mas então, você lança um negócio muito... Tipo, que nem o DRAX 11, né? Tem bastante título pra esse jogo. Aí, já logo lançou o DRAX 11.1. Aí, os caras já põem o 11.2. Mas os caras ficam vacanhando, meu. Tem que padronizar o negócio e manter por um tempo, né? É, tá foda. É porque, na verdade, eles querem atualizar a aplicação, mas eles esquecem que tem um monte de coisa, né, meu? Tem, e depois tem outro, né? Todo mundo também que tem acesso ao que eles lançarem, né, meu? É, fora o Brasil. Então, pior ainda, né? Pô, eu vejo hoje, tudo bem que é assim, mas eu vejo hoje, até hoje, gente... Aliás, no fórum do Cards 13, eu tava olhando hoje. Tá cheio de gente pedindo o DirectX 10, cara. Não, mas é verdade. Eles não tem o DirectX 12 pra rodar na placa. Não, não é também o mal só do Brasil. Muita gente aqui no Japão mesmo não tem acesso. Aliás, acesso tem, mas não tem como comprar uma placa mais atual, entende? Uhum, sim. Não é caro também, meu. Aliás, não é barato ficar trocando de hardware direto. É, hardware muda muito, né, cara? Muda muito, meu. É uma palhaçada que os caras fazem. Hardware é tempo, velho, é tempo. Não, não sei onde, os caras acham que a gente vai ter dinheiro pra ficar trocando toda hora, tá ligado? Absurdo. Não tem, na verdade, não tem necessidade, que nem fala. Aquele Crysis, o primeiro Crysis, né, meu? Ele é mó bonitão ainda. Sim. Ele era mó bonitão ainda. Sim. É, foda, velho. Olha, eu tô jogando agora esse War Thunder aí. Ele é DX 9, meu, mas ele é bem real, sabe? Ah, eu joguei ele. É, ele, pra DX 9, tá bem bom, né? Tá ótimo, você não tem necessidade de ficar trocando de placa, só porque nasceu. São só o DX 11 e vai ter que jogar o jogo em DX 11. É, foda. Ah, eu lembro que eu troquei a placa do DX 10 pro DX 11 na época que saiu o Resident Evil 5. Aham. Eu queria jogar o Resident Evil 5, não tinha, falei, puta, fodeu. Aí eu troquei pela GTS pra 150, né? Aham. Na época não rodava não o DX 10. Ficava e dá nervoso, velho. Você clica no aplicativo e aparece lá. É, DX Not Compatible. Você quer morrer, né? Aí, você quer morrer. Mas aí também o que que é? A falha do jogo, né, meu? Sim, é foda. É foda. O cara vai fazer um jogo sem opção pra quem tem placa mais antiga? É forçar a comprar, né? Pelo jeito. E depois tem outro. Esse Resident Evil 5 aí não é um jogão que muita gente vai querer, tipo, pra fazer um processo assim. É aquele meio arcade, né? Uhum. É, o 5 era bem arcadão. Eu gostei do Revelations. Eu joguei todos, né? Mas o Resident Evil Revelations, eu gostei muito dele. Achei muito, muito, muito bom. Bom, primeiro o Resident Evil 5 é o número 1 e pronto. Aquele do Playstation ainda, né? Eu tenho aqui ainda, né? É nóis, é nóis, é nóis. Eu tenho aqui ainda. Depois os caras começaram a ver cheio de historinha. Começou a ficar meio mentirosão. Tipo, começou como o Survival Over, e agora tá como jogo de ação. Aham. Ah, depois que ele foi pra África lá, aí pronto. Aí já perdeu a graça. É. Os caras perderam a noção. A pros negão perdeu a graça. Aham. É, é foda. Nossa, eu juro, não consigo parar de vender Prezies 3, velho. Tá só na milhão lá no jogo. Vendendo a milhão. Só tipo, não é que ele tá vendendo, né? E jogando também, filho. No máximo ele, né? Ivana agora tá vendendo pó junto com esse negócio também, né? Ivana tá foda, bicho. Ivana é muito safado. Ivana tá, né? É. Quando ele fala que tá vendendo bem, é porque a boca tá indo bem. Marcos, eu não me perdoe, mano, velho. O senhor, você chegou a jogar com alguma série de 680 aí pra ver se tá bem forte? Joguei, meu. É forte? É forte, porra? Não, mas é que eu falei, depende do jogo, né, meu. Falou, depende do jogo, né, meu. Porque assim, eu tive um tempo que eu tinha duas 570 CLI e começava a dar sopinho nos jogos, tá ligado? Alguns jogos dava sopa, tipo, o Battlefield 3, que eu tava jogando e não ficava a 100%, tá ligado? Ficava dando... É, é isso mesmo. É, é, é. É foda os drives, né, meu. É isso mesmo. É isso que é o medo, tá ligado? Pegar e dar esse tipo de problema, sabe? O que? De novo. O SL, mas é que nem a gente tava falando ontem. Foi ontem? Foi ontem, né? A gente tava falando dos power do SL. Por fazer, faz o crossfire de 280, velho. É a bola da vez, cara. É 384-bit, né? Se eu não me engano, é 384-bit, velho. É fortíssimo. Tudo. Acabou, meu. É foda-se. Um crossfire desse negócio aí, do mal, velho. Meu avião foi derrubado. Derruba não. Puta, cara. Já tomei o meu motor. Olha que zica. Ah, meu. Aqui eu tô apavorando no Batman. Só pra ninguém aqui nessa porra. Não tenho onde pousar ele também, caralho. O Jonas, você já deu os combos pro Batman? Ah, eu dei aqueles combos lá de... O pavicão, né? Eu tô dando o combo de 15 hits, cara. Aquele direto. Louco demais. Nossa, louco demais, né? Ah, vamos cair, vai. Não vai dar o jeito não. Não vai dar o jeito não. Esse aqui, ó. Vou até te mandar. Pokémon. Pokémon 3, né? Pokémon 3. Mas você sabe que eu joguei muito Pokémon, né? Joguei muito, velho. Só depois que começou a sair o... Aí eu te pergunto, quem é que nunca jogou? Depois que saiu o Left Green e o Red Dragon, nem lembro. Mas você falava, mas o Pokémon no Nintendo, né? Mas no Nintendo, qual é que é? Era Fire Red e Green, né? Eu jogava muito, cara. No Nintendo. Eu tive... Nossa, eu jogava absurdo. Adorava. Adorava jogar, cara. Adorava. A molecada aqui na rua, todo mundo tinha. Então, eu ia na casa do vizinho. Falei assim, você tenta o Pokémon pra trocar, a gente trocava, sabe? Aham. Era muito show, velho. Era muito show. Era sensacional, meu amigo. Quero saber do Halloween da Steam, que dia que é. Ô, Junior, sai hoje o Battlefield 4, hein? Ah, pode sair, meu. Eu não... Vou ficar aqui no War Thunder, que é muito melhor. Eu não gostei, mas você quer saber da melhor parte? Vai comprar. Vai comprar. Melhor parte é que você vai comprar ele. Não, não. Melhor parte é os caras que compraram, assim, antes de ver o jogo 100%. Não, a melhor parte é o seguinte. Os caras compraram antes de ver o jogo 100%. O jogo é podre. O jogo é podre. O jogo é podre. O jogo é podre. E é o seguinte. A AMD incluiu eles naquele Never Seedle Bundle lá, sabe? Aham. Aham. E o que acontece? Com esse Never Seedle Bundle aí, eu faço o mesmo esquema do que os três, cara. Aham. Eu compro por no máximo 20, 30 doleta tudo, filho. Aham. Então os caras pagaram 140 a pau, filho. O jogo é podre. Vai sair por menos da metade do preço pra mim, filho. Você quer ver os caras aí revoltados? Espera duas semanas. Você vai ver daqui duas semanas eu com as cavem vendendo lá no Criminal Capela. Aham. Vai lá, meu. Ou passando na televisão, tipo. Doutor, não tem nada a ver com isso não, doutor. Vou passar coroner lá na televisão. Ô Marcão, e o Cry. Vamos, filho. Tô esperando aqui. Esse Batman aqui é alucinante. Eu sei, Maiano. Eu quero o level no Cry, filho. Tô alucinado no Cry. Aqui tá tão difícil eu passar a fase, você não tem noção, mano. Quais são os jogos da Crytek? Deixa eu ver aqui. Crytek.com Deixa eu ver o que mais que eles têm aqui. Joguinho muito louco. Puta que pariu, viu, mano? Ah, tem esse Warface aqui, é free to play, mas eu não joguei. Eu só baixei. Ô, Nirvana, o cara que fez o Batman deve ser o mesmo cara que fez Max Payne, cara. Porque não é possível, tá ligado? O jogo é muito parecido. É parecido? Porra pra caralho. E é muito louco, mano. Puta que pariu. A hora que você jogar, você vai pirar também, mano. Ah, Crytek só tem o Crysis, Rise, Fible. É o Far Cry. É o Far Cry. É. Ah, o Far Cry é legal, né? O Far Cry foi, por sinal, acho que o primeiro jogo da Crytek. É, foi o primeiro? É, 2004. Tô vendo aqui, março de 2004. Aí depois saiu Crysis em 2007. Novembro de 2007. É, o Crysis já faz seis anos mesmo, é isso aí. É. Pô, esse Warface é o mais novo deles, só que é free to play, velho. Eu falei isso porque quando eu peguei esse daí foi quando eu conheci a Yoko, tá ligado? Nessa época mesmo. Ok. É, eu joguei pouco Doom, velho. Joguei pouco Doom, porque quando saiu meu computador não rodava. Não rodava nem fundo o Crysis. Ah, meu, aqui naquela época lá era triste, hein? Não rodava, velho. Não rodava. Não rodava. Quando saiu o Crysis em 2007, eu tinha uma 8800 GTS, então eu consegui. Aham. Eu também. É, mas... E aí a resolução, e a resolução daquela época lá, 13800? GTS não, GTX. 800 por 600. Não era GTS. Não, já era 1024, não é? Era foda, hein? Não, era 1024. Era 1024, sim. Era 1024, eu lembro. Esse tempo eu tinha 280, né? Não. É. Eu tive... Nessa época eu tinha ainda MX4G. Não, eu já tinha 280 GTX, ó. Não rodava mais nem a pau, meu amigo. Mas nem com resa braba. Nessa época eu tava jogando Counter Strike. Quando ele saiu. Ele é, esminto? Não, tava sim, 2007. Foi a época que eu conheci o Wander. É isso, mano. E conheci você também, Marcão. 2007, velho. Ah, foi 2007 que nós conhecemos. 2007. A gente tava jogando Counter Strike Source ainda, lembra? Sim. A gente tinha o servidor do Counter Strike Source. É fato. Nessa época eu nem sonhava em rodar o Cryst ainda. Não rodava quase faz tempo. Eu lembro que eu baixei. Cryst é um dos coreanos. Só tinha coreano aquela porra. Eu lembro que eu baixei, tá ligado? Logo que saiu eu baixei e eu falei, velho, não roda nem a pau. Aí eu fui na casa do amigo meu que tinha um PC mais foda e no dele também não rodou. Rodou assim, né? Naquela. Tipo, ficava 20 FPS, 15. Não rodava nem. É, ficava assim mesmo. Não, mas o meu rodava o coreano lá, mas era de coreano. Sim, mas era bugado, não ia, tá ligado? Não rodava direito. É o coreano. O coreano é muito engraçado. Essa CryEngine que é foda, velho. Tinha um camarada meu que falava assim, porra, mano, vamos jogar Cryst e só tem coreano naquela porra. Foi que era mesmo, né, cara? Era só matar coreano. É uma viagem. É. É uma viagem o jogo. Tipo, simplificava nisso, né? Não saia disso. Depois os caras se tocaram, né? Tipo, porra, meu. Fica só nisso e tal, né? Opa, abriu o B-25. Hum? Abriu o B-25, o bombardeio. Aí sim. Nossa, Joana, o Batman tá muito difícil, cara, essa segunda tela, meu. Pra descobrir o que é e o que não é. Tá muito doce, meu. Nossa, muito, muito, mano. Olha que malandro, meu. Ah. E aí Fui. E aí 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 O bicho Eu vou estar lá esse ar-face aqui para ver qualquer Você vai fazer o que, né? Vai comer peixe? Olha que barato mesmo. Você vai comer peixe ou não? Warface. Nossa. Aliás, eu acho que eu baixei e depois eu apaguei sem querer essa merda. Quer ver? Eu apaguei sem querer, é brincadeira. Eu não baixei no torrent, não? Call of Duty Black Ops, velho. O que isso aqui tá fazendo aqui? Eu falei isso e o Call of Duty Ghosts, eu fiquei com vontade de jogar, hein? Achei legal. Os índios, pelo menos. Ok, vou pegar a recompensa. Vamos ver o que mais tem no meu research aqui. Eu ganhei um bocado de avião agora, meu. F6, F6, order, 91 mil. Deixa eu ver, F4, 1. Tá acabando meus lives. Ah, porra. Ele não tem dinheiro pra colocar em serviço? Vamos comprar a experiência, né? Ele dá dinheiro para comprar tudo. Esse aqui não dá pra comprar ainda É a música do Bop, essa aí? Música do Bop Beleza Porra meu, quando eu chego perto de alguma coisa aqui Essa porra, a mulher chama pra alguma ocorrência Deixa o saco, hein, mano Você fala no jogo aí? Não, no jogo Toda hora quando eu vou pra cima de alguma coisa Isso é uma ocorrência Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou trocar o meu avião Vou colocar um B-25 aqui na parada Porque eu não quero ele Dá pra colocar aqui, sei lá? Deixa eu ver B-25 é de carregar coisa, né? Bombardeiro, né? Bombardeiro Ué, meu, ele não tá aqui? Vamos comprar outro esquema aqui Puta que pariu, já dá Vou tomar várias, vai Catarina não, Hulk E meu, de novo Vamos lá? Vamos lá. E aí, Júlio, o que é que tu tinha falado de não sei quem vem pro Brasil? Então, amigo meu. Aliás, amigo de uma... Da Yoko, na verdade, né? Pra poder levar o... Como que fala? Pra poder levar o Playstation, mas aí pode aproveitar e levar o... A T380, meu. Ah, será que ele não pode trazer... É isso que eu ia te perguntar. Será que ele não pode trazer a VGA? Pode, só que a caixa não, hein? A caixa é muito grande, mano. A caixa tem que mandar pelo correio. Porque, é... Você viu lá, quando eu fiz o unboxing lá, né? O maior cachô, né? E vai ocupar muito espaço na mala do cara. E também o cara pode falar não, né? VGA a gente coloca numa caixinha menor, tal. Coloca com um pouco de... Bem protegido, né? Aí passa legal. Aí chegando aí... Só que aí é o problema, né? Ele mora em São Paulo. Vai ter que pagar o frete até a sua cidade. Mas é melhor... Isso daí é de menos. Pra mim seria até melhor. E é garantido porque aí é sem taxa, né? É. Que esse que seria meu medo. Aham. Se viesse direto, eu teria que ficar... Sem a outra 580. Essa aqui. Ô, Júnior. Sabe o joguinho da hora pra você jogar... Pra você comprar na Steam, que é muito bom. Muito, muito, muito. Eu comprei, que eu acho da hora. Que eu tô jogando bastante. Esse aqui, ó. Tipo assim, ele é... Ele era um mod de Counter Strike. Ele era free. Agora os caras tão fazendo esse daqui. Você já tem o Early Access, né? Quando você joga. Ele tá muito, muito bom, cara. É.